E estamos aqui para mais uma moção de vídeo aqui de canal absurdo, de pintura digital celularizada. Estamos aqui com mais um tutorial sensacional. Este vídeo tá lindo, rapaziada. Como iluminar o rosto. A continuação daquele vídeo de como sombrear hoje é como iluminar. Tenho certeza que você aí já ficou triste porque pegou seu desenho, pensou numa iluminação linda pro seu desenho. Tentou fazer e aí ficou parecendo as suas fuças. Horroroso. Ficou um negócio triste, deprimente. Hoje você vai aprender como ilumina o diabo deste rosto. Este vídeo é um vídeo bem mais rápido e simples, né? Então assim, preste atenção, assista até o fim. Não queira ser corno, né? Quem é corno é que fica pulando os vídeos. Então se você não quiser ser um corno, sem vergonha, cachorro safado, assista este vídeo até o fim. Então, bora lá! Então, nós estamos aqui, né? Vamos começar aqui, né? Demorei quase meio ano pra fazer a continuação deste vídeo, né? Era pra ter saído já faz tempo, né? Mas aí foi se enrolando, foi enrolando e aí estamos aí hoje, né? Pelo menos o vídeo saiu, né? Ruim era se não fizesse. Então, primeiramente, né? O que é que você precisa saber, né? O que é que você tem que dominar minimamente, pelo menos, pra conseguir iluminar um rosto? Você tem que saber pelo menos o mínimo de volumes, né? Você tem que entender como é que funciona a questão de volume. Você tem que saber representar ali um degradê, né? Você tem que saber fazer ali esses esquemas. Porque qual é o erro que eu vejo muito de vocês cometerem, né? O que é que eu vejo muito vocês fazerem? Parece que vocês enxergam tudo como se fosse em 2D, né? Você vai fazer ali uma pintura realista, como se você estivesse fazendo um anime. E aí fica, tipo, uma área ali sombreada e uma área inteira ali com um único tom, né? Que é, digamos, o tom iluminado do rosto. E aí fica o negócio triste, né? Porque isso só dá certo, né? Se você fizer um desenho em 2D, né? Por que funciona em anime? Porque é um negócio mais simples e funciona ali. Agora, se você quer fazer um negócio mais elaborado, né? Um negócio mais realista. E você fizer essa coisa horrorosa aí, vai ficar estranho, né? E uma munganga pior ainda que você pode fazer é pegar e... Espera aí que você estaca, né? Uma camada de adicionar, não sei o que é que vocês fazem. E tá com um brilho assim. Aí fica um negócio triste. Fica parecendo a cara de vocês e da família de vocês. Não sei que diabo é isso. Aí vocês me mandam lá no Instagram. Olha só o desenho que eu fiz. Aprendi com você. Eu falo, comigo mesmo não. Porque eu não tô ensinando essas corra feia pra vocês, rapaz. Vocês vão me queimar a bota nessas coisas, hein? Que foi eu que ensinei. Não tô ensinando essas corra feia. Eu já fiz um bocado de vídeo, já dei um monte de dica aqui. Se vocês prestarem atenção e praticarem, vocês aprendem. Mas vocês têm uma preguiça medonha. Eu não sei como é que cabe tanta preguiça numa pessoa só. Então pra você conseguir iluminar certo, você tem que entender minimamente o volume, né? Então vamos pegar aquela nossa figura, né? Que essa figura aqui vai atazanar vocês o tempo inteiro. Vamos voltar aqui com o nosso rosto aí poligonal, completamente exacerbado. Com as faces aí pra gente conseguir enxergar. Então isso daqui é um rosto com volume, né? Você percebe que o rosto tem elevações, né? Ele tem partes mais protuberantes e partes mais profundas. Vocês percebem que mesmo a parte que tá ali mais iluminada, que é essa região praticamente inteira aqui, mesmo ela tem tons ali que não são tão claros quanto o tom mais claro que eu coloquei ali. Você percebe que tem uma variação. E isso é causado justamente porque o rosto, né? É uma figura ali de volumes. Então você não pode enxergar as coisas como se fosse um papel, né? Fosse reto, né? Um pedaço é sombreado e um pedaço é iluminado. Não é assim, né? Tem partes ali que vai pegar mais iluminação ainda. Eu vou mostrar pra vocês já já. Então vamos lá entender como é que vai funcionar a questão de iluminar, né? Um rosto. Primeiro a gente vai pegar as figuras básicas. Aqui eu fiz aqui duas figurinhas. Aqui pra vocês verem. Aqui uma figura vista assim de lado, né? Dois formatos básicos. E aqui embaixo é como se a gente estivesse enxergando de cima, né? Como se estivesse vindo de cima pra gente entender como é que tá funcionando ali a iluminação nessas figuras, né? Como é que a luz ela vai influenciar no formato das coisas, né? Então vamos imaginar uma luz vindo mais ou menos daqui. Como é que vai iluminar isso daqui, né? A gente vai entender primeiro isso daqui pra gente entender como é que aplica isso daqui no rosto. Então assim, você percebe a primeira figurazinha ali? Ela é basicamente um triângulo. Ela tem a ponta, né? Bem mais seca. E a outra figura é uma figura mais arredondada, né? Então assim, a luz ela vai se comportar de maneiras diferentes, né? Porque o rosto ele tem vários formatinhos, né? Então a luz também vai se comportar de maneira diferente em cada pedaço do rosto. Então nessa figura mais pontiaguda, né? A parte mais iluminada vai ser justamente aquela pontinha ali. Uma iluminação vinda daqui. E aquela face que tá mais voltada pra luz, ela vai pegar uma iluminação. Só que não vai ficar do mesmo tom que tá o pico. Percebe? Porque o pico é o que vai pegar a maior iluminação. E aquela partezinha dali, da banda que tá voltada pra luz, vai ficar iluminada. Só que menos. E a parte ao contrário, obviamente, vai ficar assombreada. E na figura mais arredondada, né? Como a figura é mais arredondada, o que vai acontecer? Não vai ficar uma iluminação brusca igual tá na primeira figura. A luz vai bater, vai se dispersar, não é? E vai se espalhar mais pelo objeto. Não vai ficar aquela coisa ali seca, igual tá na figura, na primeira figura. Então olhando pra isso daqui, a gente tem um pouquinho de noção como é que vai funcionar no rosto. Então você percebe que tem uma partezinha ali que vai pegar uma iluminação. Mas mesmo toda a região que tá voltada pra luz, ela inteira não vai ficar com o mesmo tom. Percebe? Vai ficar ali uma parte principal, que é onde vai pegar mais iluminação. Que é, digamos que a parte do reflexo, né? Que vai bater a iluminação ali e vai voltar no nosso olho. E ali que a gente vai ver o ponto mais claro, né? Mas não é toda a região que tá voltada pra luz que vai tá no mesmo tom. Então vamos lá pro nosso rosto, ver como é que vai funcionar isso daqui. Então estamos aqui com as nossas duas figuras, né? Pra representar aqui. Primeiro aqui a nossa figura Polygonations, né? Cheia de faces. E o nosso rapazote aí dos olhos azuis, né? Pra gente entender como é que funciona aqui a iluminação desse rosto. Então aqui a gente tem uma iluminação mais ou menos lateralizada. E essa luz, se você prestar atenção, ela não tá exatamente do lado do rosto. Essa luz tá, vamos aqui imaginar o rosto aqui, nessa posição. A cabeça aqui nessa posição. E a luz, ela tá mais ou menos aqui, ó. Exatamente nesse ângulo aqui, né? Ela vai incidir no rosto e vai causar esse efeito que a gente tá vendo. Se fosse uma luz mais lateral, já iria se comportar um pouquinho diferente. Mas a gente vai pegar esse exemplo aqui pra mostrar pra vocês. Então como é que tá funcionando aqui a questão da iluminação nesse rosto? Percebe que, né? Essa parte do rosto é a parte que tá iluminada. Mas não é toda ela que tá no mesmo tom. Percebe? A gente tem muita coisa acontecendo aqui. E pra gente entender, né? Quais são as partes que a gente vai clarear mais do que as outras, né? A gente tem que entender o que são esses pontos de reflexo. Como é que funcionam eles, né? A luz, ela vai bater naquele ponto e vai refletir no nosso olho. Só que tem algo interessante nesse negócio, né? Que essa região de reflexo, né? Essas partes mais claras do rosto. A posição dessas áreas mais claras que a gente enxerga, ela não depende exatamente do formato. Mas sim do ângulo que a gente tá enxergando esse rosto. Se a gente enxerga esse rosto de outro ângulo, né? A posição desses reflexos iria mudar um pouco. A gente ia enxergar em outros lugares, né? Então assim, como é que a gente aprende essa questão dos reflexos do rosto, né? É usando muita referência, né? Pegando várias fotos, estudando as fotografias, né? Vendo como é que funciona, principalmente aquelas imagens em 360, né? Que você pega aquelas fotos, né? Que a pessoa vai virando ali na mesma posição, na mesma iluminação. Você percebe que a pessoa na mesma iluminação, na mesma posição, a pessoa só vai virando a câmera. E você percebe que o reflexo, né? As partes iluminadas do rosto vão estar em posições diferentes, né? Dependendo do ângulo que a gente tá vendo. Então assim, o reflexo em relação ao nosso olho. Então como é que funciona esse reflexo? Como eu expliquei pra vocês, né? A luz, ela tá vindo mais ou menos da frente ali. Então ela vai bater nesse rosto, percebe? E os pontos que bater e voltar exatamente no observador, que no caso é a gente aqui, é os lugares que vai estar mais claro. Percebe? Eu separei aqui em camadas diferentes, né? Eu coloquei aqui exatamente só os reflexos pra gente enxergar. Então essas são as áreas que a luz tá batendo e tá voltando mais no nosso olho. Então você percebe que na mesma região que tá iluminada do rosto, né? Que é toda essa área, a gente tem pedaços que não tá tão claro quanto o tom mais claro que eu coloquei aí, que no caso são os reflexozinhos. Então percebe aqui o nariz, é uma figura bem interessante pra gente entender como é que funciona isso. Então aqui o nariz, ó, tem vários formatos. Olha só como é que é a nossa figura polingonal nariz. Então o nariz, ele tem vários ângulos, né? Então assim, como a luz tá vindo dali, ela vai bater aqui nesse pedaço daqui e vai refletir pra outro canto. Então a gente não vai enxergar essa parte tão clara. Percebe? Na mesma forma, esse pedaço aqui vai bater a luz aqui e vai refletir pra outro ângulo que não é o observador. Então aqui, nessa explicação, você consegue entender o porquê que tem pedaços do rosto que são bem mais claros do que outros. Então assim, isso aqui é complexo, tá? Não é tão simples de a gente, assim, que a gente entende na mesma hora. A gente tem que demorar um tempinho pra estudar isso daqui. E é só com fotografia, rapaziada. Não adianta querer aprender isso aqui na marra, sozinho. Tem que pegar a fotografia, tem que reproduzir, tem que olhar, tem que prestar atenção, observar muito pra tentar entender como é que funciona ali. Com o tempo você vai... Porque tudo você observa padrões, né? Então assim, depois de você repetir muito aquilo, você vai observando os padrões. Em todas as fotos, né? Você percebe que é sempre o mesmo padrão e aí você consegue decorar, digamos assim, o padrão e reproduzir nas suas pinturas, né? Então assim, não cometam mais o erro de iluminar o rosto com um só tom, né? Lembra dessas partes, né? Então você tem que conhecer completamente essa figura polingonal aqui, cada face, né? Pra você entender aonde que vai bater a luz, aonde que vai voltar no nosso olho. Que são as partes que vão ficar mais claras aí do negócio. Então a parte mais complexa do vídeo era essa, né? A gente vai pra algo mais simples daqui agora. Que é o seguinte, né? A luz, ela vai influenciar diretamente na sombra de qualquer objeto, né? Quanto mais forte for a luz, mais brusca vai ser a transição, né? E mais forte também vai ser a sombra, né? Então assim, uma iluminação bem difusa, bem fraca, digamos assim, a gente dificilmente vai enxergar uma sombra ali que corta, né? Que separa as regiões do objeto. E uma luz, né? Ao contrário, bem forte, a gente vai conseguir ver perfeitamente o formato das coisas e vai ficar muito mais forte, né? Como vocês estão vendo aí, eu fiz umas variações, né? Aumentei a intensidade da luz, aumentei também a intensidade da sombra, né? Quanto mais focado é a luz, né? Mais o objeto ali vai ficar com a sombra mais escura. A gente também tem algumas coisas interessantes aqui, né? Que é pra complementar a questão da luz, né? Como é que ela vai funcionar aqui. Algo que vai dar um charme no desenho de vocês, né? Que é a questão da luz de rebatimento, né? O comportamento da luz interessante é que ela reflete, né? Como ela reflete, ela vai bater em algumas superfícies e vai voltar em outras, percebe? Então, assim, eu fiz aqui duas variações, né? Do nosso personagem aqui com algumas luzes de rebatimento, né? A luz está batendo ali em algum lugar, eu não sei o que exatamente, né? Pode ser uma parede e está refletindo de volta no rosto dele. Então, vai causar essa variação justamente na parte sombreada do rosto. Cara, isso dá um charme. É o que dá um detalhe, dá um negócio diferente no seu desenho. Muita gente não sabe disso, né? Não representa isso nas suas pinturas. E acaba ficando um desenho meio pobre, né? Então, assim, exatamente na sombra, né? Nessa, na nossa bola, a nossa velha bola, ela vai estar sempre aqui. A gente consegue observar bem, olha só. A luz vem dali, bate na bola sombreia aqui todo esse pedaço. Ela vai bater lá no chão e vai refletir novamente a luz na bola. Só que a luz vai refletir mais fraca, né? Dependendo da superfície, né? Se for uma superfície mais brilhante, vai refletir muito. Agora, se for uma superfície mais fosca, né? Mais opaca, vai refletir menos. E aí, vai causar nessa variação na parte sombreada ali do objeto. E isso é muito legal. Depois que você pega as manhas de fazer isso daqui, o seu desenho, tipo, sobe o nível. Impressionante. E essa luz de rebatimento, ela vai ser refletida exatamente na cor do objeto que está sendo refletido. Então, se ela bater ali na superfície vermelha, ela vai refletir no objeto uma luz vermelha, como a gente tem nessa figura aqui que a gente está enxergando. Então, isso para vocês representarem nos desenhos de vocês, né? Então, assim, sempre os objetos como sobrepõe outros, né? Por exemplo, roupas, acessórios, essas coisas, né? A luz vai bater nesses objetos, né? E vai refletir a mesma cor no objeto de cima ou de baixo. Enfim, dependendo do ângulo que vai estar batendo a luz. E isso vai causar uma variação no seu desenho. Vai enriquecer o seu desenho. Vai deixar mais interessante a sua pintura. Então, tentem aplicar isso na pintura de vocês. E outras variações que a gente tem são luzes secundárias ou terciárias que a gente tem nas nossas... Que a gente vê por aí muito, né? As pessoas usam muito, né? Várias luzes, né? Vários focos de luz, né? A gente tem aqui... Eu fiz aqui um exemplo do nosso personagem aqui com uma luz azul vindo aqui desse canto, né? Um azul meio verdeado, né? Citou interessante aí. Então, como é que se comportam essas luzes secundárias ou terciárias que a gente tem, né? A gente tem na nossa figura uma luz principal, né? Que é a luz, digamos, que mais forte. Que no caso dessa nossa figura, essa luz vindo desse ângulo aqui. A gente tem essa luz secundária. O que que acontece? Essa luz secundária, ela não é tão forte quanto a principal. Então, o que que vai acontecer? Essa luz secundária, ela vai apenas clarear e dar um tom apenas na parte que está sombreada do rosto. Isso é algo muito interessante que você consegue observar muito em fotografias, né? Isso é muito interessante, né? Vocês podem brincar aí nas figuras de vocês, né? De colocar uma segunda luz, uma terceira luz, né? Vindo aí nessas figuras, né? Pega a luz principal e aí na parte sombreada você taca ali uma luz vinda de outro canto, né? Para representar bem, é só você conhecer a figura ali, a estrutura, o volume do rosto, né? Vai ser sombreado... Quer dizer, vai ser iluminado da mesma maneira que você iluminaria com o tom normal. Você só vai colocar ali um tom bem brilhante, né? Normalmente eu uso um tom bem saturado aqui, nessa região aqui mais ou menos, né? Eu pego esses tons saturados e eu passo aí e vou mesclando junto com o tom que já está aí de sombra. Eu não fico pegando outros tons aqui dentro. Eu só pego o tom claro, taco ali e vou mesclando. Vou fazendo blending até ficar um negócio bacana. E você pode brincar com essa variação, né? De várias luzes batendo ali no objeto. Você pode se cercar de referências, né? Para você poder reproduzir. Então esse era o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido aí a fazer iluminações interessantes, né? Como é que funciona aí a iluminação, como é que ilumina o rosto. Então se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ative as notifications e essas coisas e blá blá blá. E é isso. Até o próximo vídeo. Quem sabe? E aí E aí E aí E aí E aí